Seguimos aqui com as entrevistas às piores do mundo. Adriana Imperador em entrevista coletiva. Bom, eu acho que eu sou a única mulher aqui e eu vou perguntar sobre depilação porque, cara, só falaram de futebol. Ninguém perguntou sobre... a gente tá aqui é pra isso, bicho, é pra falar sobre produto. E eu queria saber o seguinte, Adriano. Primeiro que hoje em dia o homem é super vaidoso, né? E eu sei que você é super vaidoso, já te perguntei ali, parece que você se depila, né? Mas eu queria saber se você já depilou alguma das suas namoradas. Parece ser namorador, né? Você gosta da depilação das moças, da playboy? Você já depilou alguma moça? Eu me depilo, mas eu não sou do outro lado, não, tá? Não, não, não. Os homens... eu gosto de homem depilado e tal, assim, que raspa a perna, depila virilha. Aí tem pressão. Você já depilou alguma moça, assim, sabe? Ajudou a raspar, fez algum desenho especial? Ainda não, mas se você quiser eu te depilo. Eu vou deixar o telefone depois. Ô, adiante, meu vindo. Ô, sensacional. E ela topou. Marcelo em coletiva pela seleção brasileira. O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou pra pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. Errou! 12 de junho. Pô, tu quer saber o que eu? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho. Repórter mal informado. Renato Gaúcho, quando comandava o Fluminense. Isso que é o meu lugar? Não queria, não. Muito ruim. Então, no escalo de time, é ruim, né? Ser treinador, né? Bom é ficar lá comentando. Eu queria grana. Eu também. Eu também queria grana pra poder falar em um espaço de besteiras. Entendeu? Esse espaço que às vezes vocês têm pra falar um monte de coisas. Mas vamos deixar pra lá. Agora faz o seguinte, no próximo ano, você se oferece pra ser treinador. E você escala os jogadores que você acha que deve escalar. Entendeu? E domingo, depois do jogo, você me dá o microfone. Eu vou comentar, eu vou fazer as perguntas também. E o Magrão? Leva ele pra casa, pô. Se tá contente da saudade dele, tá com saudade dele, vai pra casa, pô. Sai pra jantar, toma um chopinho com ele. Se conhecer melhor. Ele vai jogar ou não vai? Pô, manda ele. Deixa ele recuperar a forma física dele. Sensacional. Só que... Eu adoro isso, pô. A entrevista coletiva é sempre a mesma coisa. Tem que ter algo diferente.